Glória a Deus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todos os males, nessa madrugada nós iremos orar, eu estou com o Salmo 121 aqui aberto na minha frente, é a oração do socorro divino e eu estava orando minutos antes de entrar aqui orando esta oração pedindo a Deus por todas as famílias, vidas do Rio Grande do Sul e eu senti no meu coração de entrar aqui também e orar o Salmo 121, porque a Bíblia diz que o nosso socorro vem do Senhor, existem momentos que o socorro não vem de baixo, não vem de quem está ao nosso lado, mas vem do alto, vem de cima e eu creio que todos aqui também nessa madrugada estão precisando de algum tipo de socorro de Deus, não é verdade? Inclusive eu quero que você escreva aí abaixo, escreve aí abaixo, o meu socorro vem do Senhor, aleluia, o meu socorro vem do Senhor, o nome disso é dar legalidade, tudo aquilo que você fala, que você pensa, que você escreve, no mundo espiritual você dá legalidade a Deus, então escreve dessa forma que eu falei aqui, tá bom? Você que está entrando aqui pela primeira vez, que o nosso Senhor Jesus te abençoe, te proteja, te guarde, eu vou orar por você nesse momento e se você dizer assim, bispo, além da oração que o Senhor vai fazer agora, continue orando pela minha vida, estou precisando muito de oração, estou precisando muito de um socorro divino, então eu te oriento que você clique aqui abaixo, tá vendo? Aqui no símbolo, na palavra inscrever-se, consegue ver aí abaixo a palavra inscrever-se, você clica, no momento que você clicar, o próprio YouTube vai escrever, registrar o seu nome nesse canal, que é uma corrente de oração, aí a partir desse momento, sempre que eu entrar aqui para orar, seu nome, sua vida, serão apresentados a Deus, tá bom? Nós iremos orar o Salmo 121, eu quero colocar aqui nessa oração todas as famílias do Rio Grande do Sul e pedir a todas as minhas ovelhas que continuem orando, eu sei que muitos aqui já estão orando, continue orando, continue pedindo, continue ajudando também, eu estou orando a Deus que o final de semana passe logo, porque assim que virá o final de semana, segunda-feira ou no máximo terça, eu quero comprar uma grande quantidade de alimentos e levar e enviar para diretamente para ser entregue na mão das famílias, da população e você que está fazendo os seus propósitos e você que puder, mesmo nessa madrugada, você que puder fazer sua oferta, seu propósito, você que é o mais que vencedor, meu bispo, eu não tenho ainda o propósito do mais que vencedor, mas eu poderia fazer a oferta, você pode fazer a oferta do mais que vencedor ou uma oferta que simboliza, como sempre nós fazemos, o Salmo 23, não vai te faltar nada, pelo contrário, Deus ele vai te abençoar e para todos que precisam, os que não conseguirem fazer aqui, podem fazer pelo Pix da igreja, que é o 719-9927-9594, eu creio que como meu coração, coração de muita gente aqui está angustiado com tudo que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, nós temos que orar, orar e fazer aquilo que está dentro das nossas possibilidades, então vamos nos unir e você que é do Rio Grande do Sul, tenha fé em Deus, Deus está contigo, nesse momento tão difícil, o Senhor vai te dar vitória, com fé em Deus esse momento difícil vai passar, já está passando, em nome do Senhor Jesus, amém, peço a todas as minhas ovelhas que puderem, mesmo nessa madrugada, fazer o seu propósito com Deus, Senhor, mesmo do meu pouco, multiplica, que o meu pouco venha ser resposta para alguém, segunda-feira ou terça-feira, no máximo, eu estarei comprando uma grande quantidade de alimentos, estaremos enviando lá, vamos dar um jeito de chegar na população, nem vencer de avião, de helicóptero, não sei, mas vamos fazer chegar lá, amém, nós vamos orar o Salmo 121, com muita fé, eu quero que você, com muita fé, repita comigo essa oração, aleluia. ore assim comigo, elevo os meus olhos para os montes e de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita nem dorme, o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Pai, a tua palavra, Senhor, está escrito, que aqueles que te buscam na madrugada te encontram, então nós clamamos, nós buscamos, eu peço, meu Deus, o socorro divino para a vida da tua filha que está aqui orando, para a vida do teu filho que está aqui orando, para a vida de todos que entrarem aqui pela primeira vez e peço socorro para todos, meu Pai, todos que estão no Rio Grande do Sul, todos teus filhos, filhas, os animais que estão lá, meu Pai, meu Deus, aqueles animais, meu Deus, que estão sem os donos, aqueles animais que precisam também ser resgatados, Pai. Ó Senhor, eu oro por todos do Rio Grande do Sul, Senhor, entra, Pai, com providência, entra, meu Deus, com providência, entra, meu Deus, com direção para que, meu Deus, esse momento difícil passe o mais rápido possível e que, meu Deus, a paz, a paz do Senhor volte a estar na família de cada um. Senhor, só o Senhor pode ajudar os teus filhos nesse momento, só o Senhor pode ajudar os teus filhos, só o Senhor, meu Deus, pode ajudar as tuas filhas. Entra, Pai, com providência. Abençoe, meu Pai, a todos que, de coração, meu Pai, o Senhor sabe da condição de cada um e, mesmo muitos com a condição, meu Pai, não muito boa agora, estão fazendo o que podem para ajudar. Abençoe a vida de cada um deles. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Levante-o das suas mãos e declare o meu socorro, vem do Senhor. Eu gostaria que, com muita fé, você orasse comigo agora. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, amém, diga graças a Deus. Glória a Deus. Eu creio que nessa madrugada o socorro de Deus está vindo ao encontro de todos. Que Deus te abençoe. Peço que você compartilhe essa oração e assim que você acordar, venha para a oração. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, velha querida. Que Deus te abençoe.